Olá pessoal, eu voltei. Sabe aquele pleninho infalível que eu tava dizendo pra vocês? Eu vou terminar ele. Vai ser muito legal. Se você não tem coragem de ver, você pode ensinar, tá bom? Eu deixo pra ensinar esse vídeo. Mas eu vou fazer um pleninho contra aqueles dois mexilhão. Aquele feiojo lá. Vou ter casa de Bob Esponja e vou ter casa de bolacha. Eu vou ter casa de Bob Esponja. E o Marley tem casa de bolacha, né? Como sempre. Tá bom. Então, primeiro, eu vou... Eu vou roubar aquele cachorrinho que o Marley adora. Que é a paixão dele. Ele não dorme sem ela, na verdade. Depois do Spock, eu vou roubar a boninha dele que ele não vive sem aquele boninha. Então vamos lá? Solta a vinheta! Tipo, aqui. Apenas um pouquinho, gente. Pra não fazer barulho. Eu vou botar o celular aqui, tá bom? Mas não, tipo, aqui. Puxa a foto. Deixa eu roubar o... Boné do Spock. Roubar o Boné do Spock. Pronto. Pronto. Consegui roubar. Agora, o Plano 2. Cadê o Cãozinho? que o Marley guarda aqui? O Marley guarda aqui. Achei. Tá aqui, gente. Tá aí embaixo da escopeta. Você acredita? O Marley, ainda bem que ele deixou ali. Porque senão ele não ia achar nunca esse cachorro. Agora eu vou me esconder. Opa, aqui já tava. Escondendo o travesti da mamãe. Mamãe sempre guarda o segredo de ela aqui embaixo. Então, pera um pouquinho. Que tendo a ser pijado. Quanto? O Boné do Spock. Vamos que eu não junte também. Vamos junto. Opa. Sabe um pouquinho, gente. Deu. Oh, que sono bom. Spock, você tá diferente. Tá com uma coisa estranha de você. O quê? Não sei. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aí o meu espelho. Cadê? Foi você que roubou? Ela é verdade. E ela não foi nem o capaz de falar. Eu te quero. Eu fui eu. Se não for você, foi minha mãe, então. Minha avó. Claro que foi você, não. Foi você. Foi você. Eu não confio em você. Você sabe disso. Eu defini que tu dormido. Mas não fui eu, Spock. Que dê de mim. Por favor. Por favor. Tá bom, tá bom. Mas essa é a última vez. A próxima, você tá vingado. Eu vou lá ver a abelinha, a minha cachorrinha de timaçom. Cadê a abelinha? Foi você que roubou, né? Você vai ver, seu nojento. Mamãe! Mamãe! O que é meu filhinho? O que foi, Marley? Ele roubou o meu cachorrinho de pelúcia. Você fez isso, Plutu? Não, não. Capaz, mamãe. Eu não faria isso com eles. Viu? Não foi ele. Então, foi o fantasma, que o boa. Não sei. Eu não roubei. Eu juro. Eu roubei ele. Eu não roubei. Eu vou lá procurar, gente. Tá aqui? Não. Onde você botou, Plutu? Eu não escondi ele pela última vez. Eu não escondi ele. Você não acredita em mim. Eu confio mais em mim. Eu quero o meu bichinho de pelúcia. Eu quero o meu boné, pelo amor de Deus. Eu quero o meu boné. Mamãe, acha pra mim. Espera um pouquinho, meu pouquinho. Eu vou achar. Eu vou achar esse boné. O que é isso daqui aqui embaixo, hein? Vai dizer que foi o fantasma agora. Ah, tudo o meu plano deu errado. Por que tem que dar errado essa merda? Aqui é seu boné, Spock. Aqui é seu cachorrinho. Obrigado, mamãe. Quer que eu bote pra você, Spock? Quero. Quero muito. Eu preciso de ajuda. Espera um pouquinho, pessoal. E você, mochinho, tá de castigo. Pela primeira... Pela... Pela... Deixa eu ver onde você vai ficar. Aqui, mochinho. Não sai daí. Não sai daí. Tchau. Até o próximo vídeo. Me esperem até lá. Tchau, tchau. Tchau.